Olá, muito bom dia para vocês. Estamos começando o programa Mais Itabaiana, aqui pela sua TV Atalaia, a televisão do Sergipanos. E o programa de hoje está imperdível. Vamos aos destaques dele. Crest Vovó Nininha, reformada, ampliada e agora ganhando o Prêmio Nacional de Alimentação Escolar. Como descartar de forma correta as embalagens dos defensivos agrícolas? Você vai saber com o nosso técnico Gleiton Medeiros. Você conhece a terra da castanha? Aqui em Itabaiana, povoado Carrilho, já recebeu inúmeros benefícios. E tem mais por aí. Uma reportagem especial da Maís e Rocha vai mostrar. E tem mais. Coisas que você só vê em Itabaiana. Feira das Trocas. Tem em todo canto, mas em Itabaiana é diferente. Você vai ver porquê. E vamos ao povoado Carrilho. O povoado Carrilho é famoso no Brasil inteiro. Lá se produz a melhor castanha de caju do Brasil. Ou se beneficia a melhor castanha de caju do Brasil. Seja torrada, doce, de qualquer maneira. Ela é vendida em todas as praias do país. Recentemente, a administração do prefeito Valmir de Francisquinho levou para lá inúmeros benefícios. Reforma, ampliação de escola, quadra. Uma maravilha. E agora, o asfalto está chegando no Carrilho. Quem está acostumado a andar por uma rua assim, calçada, muitas vezes não para para imaginar o quanto um simples asfalto pode fazer a diferença na vida de uma comunidade. Agora imagine ter 73 anos de idade e a 20 andar sobre uma cadeira de rodas e ter na porta de casa lama e poeira. Essa era a realidade do seu João Cadeirante, como ele é mais conhecido aqui no povoado Carrilho. Era porque agora a gestão de Valmir de Francisquinho vai trazer asfalto para o povoado. Isso aqui teve muitos prefeitos. Aí trabalhou, às vezes, até na cidade, mas no interior não trabalhou nada. Aqui não foi feito nada. E isso agora veio mandado por Deus. Porque ele amplificou a igreja, a coisa, o colégio. Era, o muro era de arame farpado. Ele botou, fez o muro de tijolos e de tijolos. E melhorou 100%. Fez uma praça, falei que ninguém tinha onde ficar aqui. Tem uma praçazinha muito legal ali para a gente ter. Fui uma vez ou duas. Por causa da cadeira de rodas aqui, na estrada. Aí eu pedia, sempre a Deus, sabe? Eu fé em Deus que um dia chega um prefeito aqui para olhar para a gente. Que é um sonho da minha vida, né? Fazer uma pista aqui para mim ter minha cadeirinha de rodas e para onde eu quiser ir. E eu não podia ir. Ela estava todinha aqui dentro de casa, não podia sair. Aí eu achei bom, né? Bom, não, é uma maravilha ele fazer isso para nós. O povoado Carrilho é famoso pela produção de castanha. Uma região com gente simples, como Dona Marisete, que não segurou as lágrimas ao saber da chegada do asfalto. Fez Deus, né? Fez Deus, tá tudo certo. Tá certo, Dona Marisete. É porque eu sou fraca mesmo. Quando eu estou chorando. Nós vamos sair da poeira, né? E da lama no inverno, né? Que é muito ruim. Então, é um grande benefício. Um sonho de muitos anos que a nossa comunidade tem, né? Muitas promessas. E, enfim, chegou, né? Graças a Deus. E a pavimentação não é o único benefício da gestão de Valmir. A escola local já foi reformada e ampliada. Uma praça foi construída e a lavanderia pública está em reforma. Fazendo o muro, fazendo o piso. Só isso mesmo. Muro e o piso. E a reforma, pronto. Mais ou menos dia 25 está pronto. Pois é. E vale dizer que esse asfalto que está chegando no Carrilho já chegou em diversos outros povoados e é produzido em Itabaiana. Uma usina de asfalto adquirida na administração do prefeito Valmir e Francisco com recursos próprios. É, Itabaiana tem a sua própria usina de asfalto. Creche vovó Nininha. Essa creche estava destiorada, abandonada, esquecida. Mas o prefeito Valmir e Francisco botou a mão na massa. É uma nova creche. Recebeu até Prêmio Nacional de Alimentação Escolar. Confira. Entrar aqui é ter a sensação de estar em uma escola particular. De pensar que essa creche já foi dessa maneira. Mas graças à gestão de Valmir e Francisco, que investem em educação, as crianças atendidas pela creche vovó Nininha passaram a ser cuidadas com mais eficiência. Toda essa organização do centro educacional é graças também ao empenho de professores, funcionários e da tia Naná, que sabe o nome dos 123 alunos atendidos pela creche. João Gabriel, William, Alistair, Beatriz, que é nosso especial. A qualidade de vida melhorou as crianças, o atendimento. Nós passamos a ter uma estrutura que beneficia toda a criança a partir de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Com ampliação de banheiros de acessibilidade, rampa, piso de alta resistência, revestimento e forro PVC. Na creche as crianças tomam banho, se divertem e as mais grandinhas são alfabetizadas. Recebem 5 refeições por dia, todas elaboradas por nutricionistas e feita com a dedicação de 4 cozinheiras. A gente tem amor que faz, né? Trabalhamos com amor e sabemos que as crianças precisam disso, né? De muito cuidado, de muito carinho, né? E uma comida boa, né? Uma comida boa, é verdade. Foi justamente essa alimentação balanceada, nutritiva e o interesse de conduzir as crianças a hábitos saudáveis de alimentação que levou a creche vovó Nininha a receber o selo da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, proposta a escolas de todo o país pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Foi gratificante porque a gente já vinha trabalhando a questão da alimentação saudável, a gente já é uma ação do nosso PSE, conjuntamente com a Secretaria da Educação do município e a Secretaria de Saúde também, que nos dá um apoio com o pessoal do NASP, com o dentista e a parceria que nós temos com o Mesa Brasil do SESC. Então, todos os meses nós temos esse evento, trabalhamos direto e na reunião de pais no início a gente já faz uma cordata, onde a gente não aceita entrar nenhuma gulosema, nem pipoca, isso é tudo feito em ato e registrado, então a aceitação hoje é de 100%. Durante seis meses, a creche cumpriu com todos os requisitos estabelecidos pela jornada. Agora, o professor, o nutricionista e a diretora da creche irão receber do FNDE uma menção honrosa pelo desenvolvimento da educação alimentar na creche. Mais uma vez, né? Fora o carnaval que nós fizemos aqui na Árvore de Ouro e agora a questão da alimentação sadal. Que maravilha, viu? E o programa também vai mostrar, em outras edições, a creche John Lennon. Mais de 130 alunos são beneficiados. Chegam de manhã, saem à tarde, tem almoço, café da manhã, lanche. É a maior de Sergipe, a mais bonita também. Aguardem. Você pode ver Itabaiana do alto. As imagens foram captadas pelo drone. Você está vendo aí, por exemplo, a igreja matriz de Santo Antônio e Almas. Mas dá para você perceber a cidade limpa, extremamente organizada. Todas as ruas do centro, as que não tinham ainda, receberam o asfalto novo produzido pela usina de Itabaiana. Comprada com recursos próprios, claro, na administração do prefeito Valmílio Francisquinho. A cidade é linda e está ficando ainda mais bonita, como mostram essas imagens. Vocês vão ver agora o Matadouro Municipal. Uma grande obra. Uma obra onde a prefeitura, com recursos próprios, está aplicando mais de 6 milhões de reais. Olha, esse matadouro será, abatedouro e matadouro, como chamamos comumente, será, sem dúvida nenhuma, o maior do Nordeste. Com uma capacidade de abate diário de mil animais. Currais, câmera fria. Os caminhões que farão parte desse projeto, todos eles adaptados. A prefeitura de Itabaiana consertou, inclusive, a rodovia estadual, onde fica localizado o Matadouro. Caixas d'águas potentes. Tudo como manda o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde. E a Vigilância Sanitária. Sem dúvida nenhuma, uma obra que vai ficar na história de Itabaiana. Para os senhores terem uma ideia, aqui, o governo federal entrou com pouco mais de 2 milhões. Este é o novo calçadão da Avenida Ayrton Telles. Mais uma obra com recursos próprios da Prefeitura de Itabaiana. Da administração do prefeito Valmílio e Francisquinho. As obras já estão a todo vapor. Totalmente dotado de toda estrutura de lazer. Um lugar onde você vai passar horas conversando, trazer suas crianças. Aqui, ao lado do estádio Etelvino Mendonça ou Mendonção, a Prefeitura também usou o asfalto produzido pela usina de Itabaiana para melhorar todas as condições das ruas que circulam o estádio Etelvino Mendonça, onde o nosso querido Itabaiana, a Associação Olímpica de Itabaiana, disputa os seus jogos pelo Campeonato Sergipano ou por qualquer outro sertane. O estádio Etelvino Mendonça fica nas imediações da Praça de Eventos, que também foi construída pela administração do prefeito Valmílio e Francisquinho. Mais uma obra vista de cima. O novo terminal rodoviário de Itabaiana. É, amigos, esse aí que você está vendo agora. Também construído na atual administração. As ruas foram pavimentadas com recursos próprios também. Projeto da atual administração. O novo terminal rodoviário de Itabaiana é um exemplo da força de trabalho desse jovem prefeito chamado Valmílio e Francisquinho. Tem muito mais que, ao longo dos outros programas, nós vamos começar a mostrar a você. Todas as obras são dezenas, dezenas de obras dessa atual administração. Essa é a nova Itabaiana. A Itabaiana do progresso. Da paz, o desenvolvimento. Encerramos com essa imagem fantástica de Cristiano Tavares, da Praça de Eventos. Esse aí é o palco fixo, com camarins, com tudo que você pensa e que deve ter um palco. Essa é a nova Itabaiana. A Itabaiana, a cidade que mais cresce no Nordeste. Agora nós vamos para o intervalo comercial. É rápido. Voltamos já.